Música Durante o dia de hoje, nós tivemos muitas oportunidades de muitos exemplos para mostrar como o mundo está repensando a educação. Nesse mundo novo que nós estamos construindo, as ideias são o maior tesouro e a única certeza que nós podemos ter é que a gente não pode ter certeza de nada. E esse mundo novo exige uma nova educação, uma educação que promova a dissonância em vez da conformidade, a colaboração em vez da competição, a criatividade, a ruptura e a autonomia em vez da passividade, da submissão e da repetição. Em resumo, uma educação que tenha por objetivo produzir o novo em vez do mesmo. A boa notícia é que ao mesmo tempo em que esse mundo novo nos desafia a mudar, ele mesmo vai nos oferecendo as ferramentas para essa mudança. Na França, um milionário chamado Xavier Niel dôs 70 milhões de euros para a criação de uma escola de engenharia. O meu francês é péssimo e eu treinei bastante para poder falar o nome dela aqui direitinho. École Carrandu. Esqueça tudo o que você sabe sobre escolas. Na Carrandu não há livros, não há laboratórios, não há aulas e nem professores. Há apenas três coisas. Alunos, desafios e as ferramentas para que os alunos superem esses desafios. Computadores conectados à internet. Os desafios são dificílimos, como, por exemplo, desenvolva um sistema de reconhecimento de linguagem capaz de identificar automaticamente em que idioma um website está escrito. 40% dos alunos que entram na Carrandu não têm ensino médio completo. Ainda assim, depois de seis meses, eles são capazes de superar desafios como esses. Sem aulas, sem professores, aprendendo uns com os outros. Os alunos devem ensinar uns aos outros o que sabem e pesquisar juntos o que não sabem para superar desafios como esse. Um exemplo mais conhecido é a Escola da Ponte, em Portugal. Quem chamou a atenção do Brasil para ela foi o grande Rubem Alves, que nós perdemos recentemente. Ao contrário da Carrandu, a Escola da Ponte é uma escola de ensino fundamental, como a que todos nós frequentamos. Só que completamente diferente. Em primeiro lugar, ela não tem turmas separadas por idade, o que permite que os alunos mais velhos ensinem aos mais novos. Em segundo, a relação entre aluno e professor é oposta à que nós estamos acostumados. O aluno decide o que deseja estudar e escolhe um tutor para lhe auxiliar. Em terceiro lugar, não há exames com datas fixas, obrigando todos os alunos a concluírem os estudos sobre um determinado assunto no mesmo momento. Quando o aluno acredita que dominou o conteúdo que estava estudando, ele pede para ser avaliado. Se a avaliação confirma que ele aprendeu, ele pode passar para o tema seguinte. Caso contrário, o tutor lhe auxilia a obter o conhecimento que estava faltando. Mas a mim, como designer, interessa principalmente os exemplos que mostram como o design está podendo contribuir cada vez mais para uma nova educação. Dois deles são a Khan Academy e o Cursera. O Samankan da Khan Academy já nos mostrou como videoaulas estruturadas em um sistema simples, mas projetado de forma inteligente, podem revolucionar o ensino da matemática, concedendo a cada aluno o poder de avançar no seu ritmo. Sem precisar ficar parado, marcando passo em algo que já entendeu. Nem ter que deixar para trás algo que estava com dificuldade e que acabou ficando sem aprender porque o professor precisava passar para o próximo assunto. A Daphne Kohler, do Cursera, já mostrou como o design pode contribuir para conceder acesso livre e gratuito a cursos de nível superior ministrados por grandes professores a milhares de pessoas no mundo todo. Mas, além de designer, eu tenho outro papel muito importante na minha vida. Eu sou pai de uma menina adolescente que está prestes a entrar no ensino médio. Isso significa que ela só vai ter mais uns três anos na escola. E, por mais que eu esteja otimista, eu não acredito que essas mudanças vão chegar tão rápido a tempo de beneficiá-la diretamente. A Clarice e os filhos e netos de muitos de vocês fazem parte da última geração de alunos da escola do passado. Alunos que vão sentir na pele, mais do que ninguém, a diferença entre a realidade para a qual estão sendo preparados e a realidade que eles vão realmente enfrentar. Eles são alunos que ainda estão sendo preparados para uma revolução industrial, mas vão ter que liderar uma revolução digital. Por isso, há um tempo atrás eu escrevi uma carta para ela, com alguns conselhos, para tentar ajudar ela a lidar com essa situação. E eu queria aproveitar a oportunidade para repetir alguns desses conselhos aqui para ela. Até porque não é todo pai que tem a oportunidade de projetar conselhos para sua filha numa tela desse tamanho. Então, vamos lá. Clarice, não deixe que a escola te ensine que conhecimentos podem ser compartimentados, fragmentados, separados em caixinhas, isolados uns dos outros. Na escola do passado, a matemática acaba quando começa a física. A geografia acaba quando começa a história. Uma campanha toca e a biologia acabou e a química começou. No mundo, a biologia no esporte, a matemática na música, a história na literatura, a gramática na programação de computadores. Então, depois de estudar algo de perto, dê sempre um passinho para trás, enxergue o todo e perceba as relações. Não deixe que a escola te ensine que alguns conhecimentos são mais importantes do que outros. Na escola do passado, uma forma de medir a importância que nós damos a algo é o tempo que nós dedicamos a essa coisa. Na escola do passado, para cada aula de artes, há duas de geografia. Para cada aula de geografia, há duas de matemática. Sabe os Beatles? Dois deles, Paul McCartney e George Harrison, foram colegas na escola. Eles estudaram juntos lá e tiveram aulas de música na escola juntos durante muitos anos. E durante todo esse tempo, nenhum professor percebeu o enorme talento que eles tinham. Pelo contrário, eles eram considerados maus alunos porque iam mal nas outras disciplinas. Imagina só, metade dos Beatles em uma aula de música durante anos e ninguém percebe que há algo de especial ali. Por sorte, eles persistiram. Mas imagina quantos grandes artistas e esportistas já não abandonaram seus talentos porque o conhecimento que lhes interessava não era o mesmo que interessava a escola. Persiga os teus interesses, mesmo que eles não interessem a mais ninguém. Não deixe que a escola te ensine a decorar. Além do cérebro, nós temos outra característica que foi fundamental na evolução do ser humano. Algo que parece ser bem mais simples, mas que é importantíssimo. O nosso dedo polegar. Para e pensa quantos animais tu consegue lembrar que são capazes de manusear ferramentas. Segurar algo que lhes ajude a caçar, a se defender, a construir abrigos, a se locomover. O ser humano dominou o planeta porque foi capaz de construir e utilizar ferramentas que estendem os limites das nossas mãos e dos nossos pés. Agora nós construímos ferramentas que estendem os limites do nosso cérebro. Nós podemos carregar no bolso da calça imensas memórias adicionais e podemos acessar as memórias uns dos outros instantaneamente. Isso significa que nós não precisamos mais desperdiçar o nosso cérebro como um imenso depósito de datas, nomes e fórmulas. Nós podemos usar todo o potencial dele para analisar, refletir e criticar o mundo de informações que nós podemos acessar com um clique. Esqueça tudo o que puder. A internet é o teu HD. O cérebro é o teu processador. Não deixe que a escola te ensine que provas são capazes de medir a tua inteligência. Cada vez que você abre os olhos, escuta um som, toca em algo, sente frio ou calor, os teus neurônios criam sinapses. Eles se conectam uns aos outros para registrar essas sensações. Isso significa que você aprende o tempo todo. O teu cérebro cresce, a tua inteligência cresce o tempo todo. E é impossível medir algo que não para de crescer. Além disso, como as tuas experiências são únicas, a tua inteligência também é única. Einstein uma vez disse que se você julgar um peixe pela sua capacidade de subir uma árvore, ele vai passar a vida toda se considerando um estúpido. As provas da escola do passado servem para julgar quem é mais adequado ao mundo do passado. Não deixe que a escola te ensine a se contentar com pouco. Assim como as provas fazem com que quem tira notas baixas duvide de si mesmo, elas também dão uma péssima lição para os que também tiram notas mais altas. Da mesma forma que elas carimbam como o maior aluno quem tira 4 ou 5, elas costumam apontar como mediano o que tira 6 ou 7 e como excelente o que sempre tira 9 ou 10. Ok, só que tem uma armadilha aí. As consequências de tirar 7 ou 10 são exatamente as mesmas. Eu lembro de estudar muito e praticamente só tirar 10 até a 5ª série. Quando as matérias começaram a ficar mais difíceis, eu acabei tirando um 8, 8,5. A princípio eu fiquei arrasado, mas logo percebi que isso não fez a menor diferença. Eu passei de ano exatamente da mesma forma. E aí no ano seguinte eu me contentei com 8,5 e acabei tirando 7. E quando eu comecei a me contratar com 7, eu tirei 6, 5 e eu demorei muito tempo para desaprender essa lição. Isso não significa que você deve ficar arrasada se, depois de se dedicar muito a algo, não obter um bom resultado. Mas nunca tenha média como objetivo. Mire no teu melhor sempre. No mundo fora da escola, a excelência faz toda a diferença. Não deixe que a escola te ensine a acreditar que ela é suficiente. A escola do passado, lamentavelmente, abdicou da missão de preparar os alunos para o futuro e se limita a tentar prepará-los para o Enem e para o vestibular. Mas a tua vida produtiva começa exatamente a partir desse ponto. E para ser bem-sucedida nela, você vai precisar de muito mais do que ciências, matemática, português, história e geografia. O futuro vai exigir que você tenha consciência global para entender o teu papel no mundo. Que você entenda os teus direitos e deveres para poder cumprir o teu papel de cidadã. Que você domine a internet enquanto ferramenta de comunicação. Que você tenha uma boa noção de economia para poder gerenciar o teu dinheiro. Que você tenha a noção de empreendedorismo para fazer as tuas ideias virarem realidade e muito mais. Muitos desses conhecimentos você não vai encontrar na escola. Procure-os onde eles estiverem. Não deixe que a escola te ensine que você não tem nada a ensinar. Na escola do passado, as crianças são separadas em séries de acordo com suas faixas etárias. Isso praticamente impede a interação entre alunos de idades diferentes. Mas os teus colegas um pouco mais velhos têm muito a te ensinar. E o que é ainda mais importante, os mais novos têm muito a aprender contigo. A Ecolica Randu e a Escola da Ponte são exemplos de que ensinar é a forma mais eficiente de aprender. Quando um professor detém o monopólio do ensino, ele te rouba inúmeras oportunidades de aprender ensinando e ensinar aprendendo. Nunca perca uma chance de ensinar o que você sabe. Não deixe que a escola te ensine a ser apenas uma consumidora de ideias. A escola do passado se limita a ruminar as ideias dos outros. Praticamente não há espaço para que os alunos produzam pensamentos, criem ideias, gerem seu próprio conhecimento. Eles diariamente, aula após aula, mastigam, engolem e digerem um enorme cardápio de informações. Eu fico imaginando quantos professores da escola do passado já entraram numa comunidade de fanfics. Milhares de adolescentes que, na escola, provavelmente são taxados como desinteressados, produzindo literatura, lendo os textos uns dos outros, criticando, compartilhando. O mundo do futuro é o mundo da troca. Neles, os mais bem-sucedidos não serão os que forem capazes de acumular mais ideias, mas sim os que forem capazes de distribuir mais. Escreva, desenhe, cante, dance, filme, blogue, fotografe, pinte e borde. Crie, produza e compartilhe. E o mais importante de tudo, minha filha, não deixe que a escola te ensine que aprender é a mesma coisa que ser ensinado. Toda criança nasce uma esponjinha de conhecimento, louca para absorver os comos e os porquês de tudo que vê. Essa fome de conhecimento costuma durar até o exato momento em que ela pisa na sala de aula da primeira série da escola do passado. É a partir dali que ela começa a ser convencida de que aprender não é mais sentir, experimentar e sujar as mãos de terra e tinta como ela estava acostumada. Agora aprender a sentar silenciosamente em cadeiras alinhadas. A busca do aprendizado não começa mais nas interrogações dos alunos, mas nas afirmações do professor. Ela não começa mais na dúvida, mas na resposta. Ela não começa mais na curiosidade, mas na autoridade. A criança não está mais no comando do seu ato de aprender. Ela não é mais um sujeito ativo do seu ato de aprender. Ela é um sujeito passivo do ato de ensinar do professor. Ela, em resumo, não mais aprende. Ela é ensinada. Mas viver é aprender. E você tem a autonomia, ou seja, a liberdade e a responsabilidade para decidir o que aprender e, portanto, como viver. Não aceda a ninguém. Se você puder evitar que a escola te ensine essas coisas, você vai acabar percebendo que a tua vida de aprendizado pode ser muito maior, mais longa, mais produtiva, mais rica e mais divertida do que a tua vida escolar. Então, vai ter a vida toda para desfrutar dessa incrível era do conhecimento que está só começando. Te amo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.